Tereck, você acredita que agora podemos dizer que toda aquela fase tão difícil que foi para nós com relação às competições da pandemia está se findando? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que economicamente, Estados Unidos, Brasil e outros países perceberam que a gente pode tomar as precauções devidas, mas ao mesmo tempo continuar a nossa vida econômica. Eu tenho dirigido por São Paulo, eu nasci em São Paulo, sou da Zona Norte e hoje eu estava na Voluntários da Pátria, ali onde eu cresci, e eu vi muitos moradores de rua e comecei a perguntar para as pessoas. Eles falaram, nunca foi tanto assim, isso devido à pandemia. Então nós temos que alterar esse cenário. Lógico, a gente tem que tomar todas as precauções devidas, mas a gente tem que começar a nossa economia. Isso é importante. Campeonatos, academias, lojas, lojas de roupa, lojas de concessionárias de carro, porque isso gera economia. A gente não pode falar, olha, a gente tem que tomar precaução, mas aí as pessoas morando na rua, crianças morando na rua. A gente tem que começar a medir os dois lados. Você acha que nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, do tipo, alguns estados estão mais fechados ainda e outros estados não estão tão fechados? Que aqui no Brasil e alguns estados estão pedindo para você entrar nos lugares o passaporte sanitário. Como é que está isso nos Estados Unidos, Califórnia e Nevada, que são os lugares onde você mais manipula campeonatos? Isso é uma ótima pergunta, Caramelo. A gente tem vindo uma grande inconsistência nos Estados Unidos e isso tem deixado o povo americano, que é muito vocal, muito valente com os direitos deles, muito frustrados. Por quê? Seis meses atrás, na Califórnia, todo mundo estava de máscara, mas você ia para o Arizona, ninguém estava de máscara. Agora, todo mundo está de máscara no Arizona e na Califórnia ninguém está de máscara. Então, essa inconsistência do CDC, controle de disease, centro de controle e disease de doenças, Essa inconsistência está deixando o povo americano muito frustrado. O que está acontecendo? Primeiro não é necessário usar máscara, agora máscara, agora vacinas, agora precisa tomar uma outra vacina, agora todo mundo tem que ter um outro medicamento, entendeu? Isso porque o controle é por Estado? O controle é por Estado, tem uma regulação federal, mas você vê inconsistência de Estado para Estado. Tem Estado como a Flórida, que falou para todo mundo, nunca vamos usar a máscara, nunca a gente vai pedir uma pessoa vacinada. E tem outros Estados, como a Califórnia, que a gente vai ter um campeonato, se você tem mais de mil pessoas, as pessoas ou têm que apresentar o cartão de ser vacinado, ou têm que mostrar que nas últimas 72 horas eles fizeram um teste negativo de Covid. Tem que fazer PCR. Exato, eu fiz hoje um teste de PCR, eu fiz o teste de PCR para vir para o Brasil, volto agora para os Estados Unidos, faço um outro teste, eu já tenho mais de 10 testes de PCR. Isso no Brasil também eles exigem, aqui no Brasil, por exemplo, quando eu voltei da Europa, para você entrar no território brasileiro, você tem que apresentar um exame de PCR negativo com 72 horas de validade. No México também pediram isso, quando você voltou do México? Não, não, é para você entrar no território brasileiro, não importa o lugar que você esteja. Ah, certo. É para entrar no território brasileiro. Então você pode estar na Europa, na África, na América, no Oriente Médio, você vai ter que realizar um exame de PCR com 72 horas. O pessoal está perguntando muito para mim sobre o que está acontecendo na Argentina, porque querem competir no Olímpia da Argentina. Eu falei para eles, olha, eu estou muito mais focado e entendendo o que está acontecendo nos Estados Unidos do que o que é que está acontecendo na Argentina. O que eu sei é que os atletas argentinos que estavam inscritos no Olímpia não vieram competir, porque não deixaram sair. Nos Estados Unidos já foi dito essa semana, né? Ele abre fronteira somente em novembro. Então, vamos lá.